Em fevereiro deste ano, a produção de eletricidade de fontes renováveis voltou a bater recordes correspondendo a 94% do consumo nacional. As barragens continuaram a ser a principal fonte de produção de eletricidade. A produção eólica correspondeu já a 35% do consumo de eletricidade em Portugal. No mês de fevereiro.